Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos Para você receber de graça os novos itens do evento 14 dias de verão do Fortnite Salve seus itens grátis com seu like Isso mesmo, é exatamente o que você ouviu Assista esse vídeo até o final Para você ficar sabendo de tudo relacionado aos novos itens grátis Dos 14 dias de verão do Fortnite Battle Royale Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E é o seguinte rapaziada Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês várias novidades a respeito dos 14 dias do Fortnite de verão No ano de 2019, na temporada 9 do Fortnite A gente recebeu esses 14 dias com diversas recompensas absolutamente de graça Que após a gente completar alguns desafios a gente recebia absolutamente de graça na nossa conta E no ano de 2020 a gente vai estar recebendo na próxima semana os novos desafios dos 14 dias de Fortnite de verão E junto com eles a gente vai receber diversas novas recompensas de graça E nesse vídeo você vai ver algumas das recompensas gratuitas que a gente vai estar recebendo nesses 14 dias de verão E além disso eu vou te fazer uma pergunta muito simples Você está afim de ganhar um presente absolutamente de graça no Fortnite? Se a sua resposta foi sim, quero que todos saibam que estou presenteando inscritos Vou dar vários tipos de itens na loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim Tudo que você precisa é ser um inscrito do canal A partir daí deixa o like nesse vídeo e certifique-se de deixar um comentário abaixo Dizendo seu nick da Epic e plataforma que você joga Fazendo isso eu vou poder te adicionar e vou poder te enviar um presente gratuito no Fortnite E me apoie na loja do Fortnite com a tag GG Alistar Underline YT Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai me ajudar pessoas que nunca tiveram skins do jogo a ter sua skin pela primeira vez E além disso isso é uma das regras para você poder participar das doações de skins aqui do canal E se você já me apoia na loja do Fortnite, deixa nos comentários eu uso o código Coloque o código GG Alistar Underline YT que eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho E lembrando que a cada 14 dias o código lá da loja de itens inspira e você tem que renovar novamente Coloque sempre GG Alistar Underline YT na loja do Fortnite E sempre deixe nos comentários dos vídeos o seu nick e plataforma Porque a cada 30 dias eu estou removendo alguns amigos e estou adicionando mais 700 amigos Então fica nesse troca de sai e entra de amigos novos para você ter mais chances de receber um presente grátis de mim E calma aí, se você é meu amigo da Epic e está assustado porque eu posso acabar te removendo Fique tranquilo porque se você mandar agora lá no meu Instagram o seu nick da Epic e plataforma na minha última postagem Eu vou te adicionar e você vai ter mais de 10 chances de ganhar um presente absolutamente de graça de mim Então você já sabe né, apoia GG Alistar Underline YT a tag de apoiador que realmente de verdade dá presente para os inscritos E agora sim, vamos para o vídeo Seguem rapaziada, estou aqui no meu lobby e é o seguinte galera, eu vou fazer aquilo que vocês adoram mano Vou estar dando uma skin absolutamente de graça aqui para os apoiadores do canal Mas antes eu vou ter que deixar o lobby público, o primeiro cara que entrar vou estar dando essa skin absolutamente de graça da loja de itens Eu já escolhi a skin e vai ser a Bombardeira Estrelar que é uma skin muito linda velho, dá um ligue Então velho, essa skin vai ser dada absolutamente de graça agora É só eu deixar aqui o meu lobby público e vamos ver quem vai ser a primeira vítima a entrar velho Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar e quando alguém entrar aqui eu já volto Aí já entrou um cara, calma aí, já vou privar Ó, o primeiro foi esse default aqui ó O Simo, o Simo da Mateus O primeiro a entrar foi o Simo da Mateus, Fab Games Agora eu não sei qual foi o primeiro a entrar velho, eu acho que foi esse daqui mano Beleza rapaziada, agora eu tenho dúvida em qual eu envio mano Ah velho, eu acho que eu vou enviar para o Simo da Mateus Eu acho que porque ele foi o primeiro a entrar no lobby velho Então vamos lá mano, vou clicar aqui na loja de itens Eu vou estar enviando aqui a skin da Bombardeira Estrelar para ele mano Aqui rapaziada, achei o nick dele Simo da Mateus Vamos enviar aqui para ele no envelopamento roxo Para combinar com a skin E tomara que ele goste rapaziada Estou enviando aqui a skin da Bombardeira Estrelar Absolutamente de graça para os apoiadores da loja Lembrando que se você quer ganhar um presente de graça no Fortnite Só apoia na loja tag gg alistar underline yt Que você já vai estar participando das doações incríveis de skins aqui do canal E aí Mateus, o que você achou da skin gratuita que você acabou de receber mano? Mano, eu adorei, sério, adorei Adorei Então tá bom velho, o que você tem que fazer para ganhar uma skin absolutamente de graça na sua conta velho? Você tem que apoiar gg alistar underline yt né? E claro Se inscreva no canal e dá like né? Isso mesmo mano, aí sim velho Então já que você gostou do seu skin Se você tá afim de ganhar um presente gratuito no Fortnite Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal E deixa muito nos comentários qual skin da loja você quer ganhar de presente Além disso, se eu tiver online, cara Entra no meu lobby Para você também ter uma chance extra de ganhar um presente de graça Que nem o Mateus acabou de fazer Tamo junto e é nóis Stealth Controles Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One Com trigger stop e pedals Com melhor custo do mercado Estão nessa loja Utilize o nosso cupom gg alistar E tem a vantagem em cima do seu oponente Link na descrição E bom, antes da gente falar a respeito Do 14 dias de verão que vai chegar nesse ano A gente tem que lembrar algumas coisas que chegou No 14 dias de verão do ano passado Lá na temporada 9 Do capítulo 1 A gente recebeu algumas mudanças no mapa Mais especificamente Na Praia da Preguiça A gente recebeu algumas modificações Com alguns minigames Alguns guarda-sóis E alguns desafios Que a gente podia completar neles E bom, nessa praia a gente recebeu várias modificações A gente recebeu um guarda-sol gigante E também uns driftboards Que na verdade eram planchas de surf E além disso, nos 14 dias de verão A gente recebeu um desafio Pra gente quebrar churrasqueiras E completando esse desafio A gente recebia esse item grátis Além disso, a gente recebeu inúmeras telas de carregamento Mostrando todos os personagens Do Fortnite de verão do ano passado E se vocês perceberem bem Esse ano, a gente pode estar recebendo Todos esses itens na loja novamente E alguns deles já vieram pra loja de itens anteriormente Alguns dias atrás Veio a skin do Rei Flamingo Que inclusive eu dei de presente Também veio a skin do Pé Grande E as outras skins eu não me recordo muito bem Mas eu acho que alguma delas aí já voltou E além disso, lá na temporada 9 A gente recebeu um trailer dos 14 dias de verão Muito legal, que é esse E vocês vão ver agora E além disso, nos 14 dias de verão A gente recebeu um patinho gigante E também um guarda-sol gigante E esses dois itens serviam pra gente completar um desafio E pode ser que a gente receba Esse guarda-sol e esse patinho gigante de novo Nos 14 dias de verão da temporada 3 E caso vocês não saibam Na temporada 3 vai ser temática de verão Onde a gente vai receber muita água no jogo E eu já citei em alguns vídeos anteriores aqui do canal Então se você ainda não viu É porque você não tá vendo os vídeos do canal Então assista todos os vídeos Pra você ficar sabendo de tudo o que tá acontecendo no jogo E bom, é bem possível que a gente possa estar vendo Alguns itens antigos retornando Como por exemplo, armas A cada dia do evento 14 dias de verão Desse ano, a gente vai estar recebendo Uma arma do cofre por dia A gente pode estar recebendo Desde a sniper sem silenciadora Até mesmo, sei lá Aquela SMGzinha que ninguém gosta Então nesses 14 dias de verão A gente vai receber uma arma do cofre por dia E além disso, a gente vai receber Diversos modos por tempo limitado A gente vai receber um modo por tempo limitado por dia E provavelmente, o modo solo, dupla e esquadrão Vai ser alterado para esse que vocês estão vendo na tela E também, a gente vai estar recebendo diversos itens grátis E agora eu vou deixar na tela pra vocês verem Os itens grátis do 14 dias de verão de 2019 O primeiro item grátis que a gente recebeu Nos 14 dias de verão de 2019 Foi uma dança chamada Natasuma Estilosa Rara Que a gente recebia após completar Um desafio muito simples daqueles desafios Então provavelmente na temporada 3 também A gente vai estar recebendo um emote Ou uma dança aí gratuita Após completar o primeiro desafio Dos 14 dias de verão O segundo item grátis dos desafios 14 dias de verão A gente recebeu uma tela de carregamento Onde mostra todos os personagens Dos 14 dias de verão Deitados na praia O terceiro item que a gente recebeu Foi um emote barra brinquedo Que se chamava balão de água E tacando no seu inimigo Ele explodia Ou talvez se você tacasse no seu amigo Ou em qualquer estrutura Ele explodia e jorrava água Então nessa próxima temporada A gente pode estar recebendo Ou esse mesmo item Ou a gente pode estar recebendo Até mesmo algum item Parecido com esse Que você possa arremessar no seu amigo E explodir E o outro item grátis que a gente recebeu Completando os desafios Dos 14 dias de verão do ano passado Foi esse emote de bananinha Que a gente usava E aparecia esse desenho da bananinha Muito legal Da batida de banana Então pode ser que na próxima temporada A Epic Games se inspire nesse Que eles fizeram no ano passado E coloque por exemplo Algum bichinho ali Daquela música do lobby Canto coral Ou até mesmo alguma coisa Relacionada com boia Algo do gênero Pode ser que a Epic Games se espelhe Nesse daí Que eles fizeram no ano passado A gente recebeu também Um spray de sol Então pode ser que na próxima temporada A gente receba um spray de água Ou talvez alguma coisa relacionada Porque na próxima temporada A gente vai ter o tema sol e água Clima de verão E agora na tela Eu vou deixar pra vocês verem Todas as recompensas gratuitas Que a gente recebeu Nos 14 dias de verão de 2019 Love you E além disso agora eu vou mostrar pra vocês 2 concepts que eu fiz a respeito Dos 14 dias de verão que a gente pode estar recebendo Nessa temporada Aí na tela vocês estão vendo que eu fiz alguns desafios E também algumas recompensas ali Muito da hora que a gente poderia receber E também eu fiz essa daí na tela Mostrando os desafios dos 14 dias de verão E esse foi o vídeo rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu até aqui mano Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e ativar o sininho Muito obrigado E até o próximo vídeo do canal Fui!